Olá, queridos do canal Farmhouse Brasil, Gisele começando mais um vídeo aqui com vocês. Gente, olha, eu tô aqui na minha cozinha, pessoal, e tem um outro cantinho aqui que vai ficar super especial, gente. Eu vou otimizar ele, tá? Com temperos. Vai ter vazinhos de cerâmica, inclusive eu tô indo agora lá na loja com vocês, tá? Vocês vão lá comigo pra gente tá escolhendo, pessoal, esses vazinhos, tá bom? E eu vou mostrar o cantinho e logo em seguida a gente vai. Olha aí, gente. Esse ali é que é o cantinho que eu vou tá colocando os meus temperos, tá bom? A ideia é colocar alguns ali naquela prateleira que já tem aquelas plantinhas e ajeitar os vasos que eu vou tá comprando entre a minha fruteira e essa prateleira, ou seja, naquele meio ali, tá bom? Olha aí, gente. Cheguei aqui na lojinha de vasos e vou tá mostrando pra vocês o que eu vou tá levando, né? Eu vou tá aqui escolhendo, tá bom? Tem bastante coisa lá, pessoal. Tem muita coisa. Eu já tinha mostrado essa loja aqui pra vocês no canal. Vou deixar aí no card, tá bom? E também na descrição do vídeo o endereço da loja. Então, pessoal, ó. Tem vários vasos aqui e a minha ideia é botar esse aqui numa peça, gente, que é surpresa que eu vou mostrar pra vocês lá. Esse aqui fica preso na parede, tá vendo? Aí, eu acho que eu vou levar alguns desses daqui. Aí, gente, também tem esse modelinho aqui, mas eu tô super na dúvida se eu levo esse aqui que tem um babadinho, olha. Uma borda ou esse aqui. Vamos ver, gente. Queridos, cheguei agora da rua. Vim correndo pra gravar esse vídeo pra vocês. Já tá de tardinha, gente. E aí, eu acabei indo no orto, depois da lojinha de vasos, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo aqui os temperinhos que eu comprei. Aí, eu vou botar ali em cima da mesa e vou tá mostrando tudo. Inclusive, gente, compramos uma planta linda que eu tenho certeza que vocês vão amar. Pessoal, aqui, ó. Acabei escolhendo o vasinho que tinha os babadinhos, tá vendo? Porque do outro não ia ter essa quantidade que eu preciso. Então, eu escolhi esses daqui e ainda comprei mais esses dois aqui. Olha aqui, pessoal. Alecrim, tomilho, orégano, hortelã e manjericão roxo. Tá? Só que eu não vou poder plantar hoje porque já tá escuro, gente. Eu vou plantar amanhã de manhã. Vocês continuem no vídeo, tá bom? Que eu vou tá plantando elas no vasinho. E agora, eu vou mostrar rapidinho pra vocês a outra planta que eu comprei linda. Gente, olha aqui que coisa mais linda. Eu não resisti, pessoal. Quando a gente foi no orto, né? Não aguentei. Essa planta aqui é linda e ela se chama Brinco de Princesa. Amanhã, na claridade, vocês vão conseguir ver melhor, tá bom? Então, gente, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Essa peça, gente, que vocês estão vendo aí, que é a horta vertical. Ela é feita de pallet. Meu esposo já colocou ali os parafusos pra poder estar encaixando os vasos. Vou mostrar pra vocês. Então, o vasinho de cerâmica, ó, encaixa aqui, né? E aí, eu posso botar e tirar a hora que eu quiser, né? Agora eu vou plantar, gente. Pessoal, ter um cantinho de vasos com temperos na cozinha pode ser uma ótima ideia pra quem gosta de cozinhar. Além de ser uma opção saudável e natural pra temperar os alimentos. Ter temperos sempre à mão pode facilitar muito na hora de cozinhar. Você pode escolher quais temperos quer plantar e ter sempre à disposição ervas frescas. Além disso, é uma opção econômica, né, gente? Já que você não precisa comprar temperos frescos toda vez que for fazer aquela comidinha gostosa. Outra vantagem é que você pode escolher os temperos de acordo com seu gosto e preferência. Além de poder experimentar novos sabores e combinações. E não se preocupe, se você não tem muito espaço na cozinha, é possível criar um cantinho de vasos com temperos em qualquer lugar. Desde que tenha um pouco de luz natural e água pra regar as plantas. Em resumo, ter um cantinho de vasos com temperos na cozinha pode trazer muitos benefícios. Desde a praticidade na hora de cozinhar, até a possibilidade de experimentar novos sabores. e ter uma atividade relaxante e terapêutica, né, pessoal? Então, que tal criar o seu próprio cantinho de vasos com temperos na cozinha? Pessoal, olha que legal que ficou, gente! Agora eu vou estar colocando os vasinhos, vou estar decorando aquela prateleira, tá bom? E também vou estar colocando a minha fruteira. E também vou estar colocando a minha fruta. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gente, eu estou simplesmente apaixonada pelo meu cantinho com essa horta vertical. Gente, eu achei que ficou incrível. Nossa, é mais um cantinho aqui, né? Para poder estar enfeitando, né? Decorando também o espaço aqui na cozinha. E, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu agradeço muito a todos os comentários carinhosos que vocês têm mandado para mim. Eu estou muito feliz mesmo de saber que vocês estão gostando aqui do canal Farmhouse Brasil. E, gente, olha, um beijão. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye.